Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Seguindo! Bota a cara, vai. Ah, no cu, mano. Caralho. Agora vai embalar essa porra, hein. Nessa mão. Olha o Remix de novo. É uma putaria do caralho, velho. Essa porra aqui, mano. Se ferrar. Ai, 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 ai. Vou me doidar hoje, velho. Tá que pariu, mano. Jogar mais consciente agora, hein, galera. Fala a putaria pra esses caras aí, velho. Acabou a gracinha. Tomei o Remix, velho. Tomei o Remix. Ela tá tirando minha concentração, galera. Tá difícil de jogar. Tomei o soldo de HS até agora, né. 11 aqui, 11 HS. Eita, agora sim. Agora... Agora tá ficando bom. Mas dá um E, só um E. Vai que vai. Vai que vai, parceiro. Tá, tá, mesmo? Helmet. Padrão Helmet. Ah, dei peito, velho. Meio a garganta de pardo. Opa. Opa! Opa! Vamo que vamo aí, galera! Opa! Ah, dei... Dei dois peitos nessa borra, velho! O negócio de peitar só é com ela, hein, galera! Só só HS! Cadê essa porra aqui, velho? Ah, já foi HS, já é muito fácil! Esse desafio tá muito fácil! Vou aumentar esse desafio aí! Eita porra! Agora tá embalando, hein! Fica sendo a... Fica sendo a mira agora! Agora o bagulho tá ficando louco, 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 louco! Primeiro do dia, né? Vocês sabem que... A mão tá pesada ainda! Ah, peito! Eu ia aproveitar ali, mas... Vocês sabem como é que é! Put... Nossa, velho! O cara me solou de AK, mano! Esse cara aí, velho! Mas dá até um salve pra ele! LOL! É bom, velho! O cara aqui de Python! Nossa, velho! Salve pro... John! John de faquinha aí, velho! Nossa! Quase de novo! Melhorou, hein, galera! Tava um pra um agora! Tô dois pra um! Só HS! Ah, peitei, velho! Peitei, velho! Três peitos nessa porra, velho! Culpa da ela, hein, galera! Tudo é culpa da ela, hein! Ainda não, ó! Agora eu tenho que dar um HS! Ah, tá muito fácil o desafio, ó! Muito fácil dar um HS de Python, velho! Vou mudar a pistola, mano! Que que vocês acham? Vou botar uma K5, velho! Oi? Muito fácil! Agora eu vou ter que dar HS de K5 Se eu matar um no peito, galera! Fica mais difícil! Oi, amor! Opa! Lembrando aí que eu dei... Três peitos nessa série até agora! Quarenta e um kills e três peitos! Então foi 38 HS! Tá bom, amor? Que que cê acha? Você que é pro... Hã? Dá pra melhorar! Dá pra melhorar? Porra! Morar demais, né? Nossa! Tá vendo aí, galera? Só foi eu falar com ela, já perdi a concentração, velho! Já morri duas vezes seguida aqui, já, mano! É foda, velho! Vou trazer um vídeo pra vocês pro canal, jogando uma DM aí e ela me filmando em breve! Cadê, cadê? Vai ter... É foda, velho! É foda, velho! Vai matar ele? Não vou matar! Helmeta proteção! Perdi a concentração Foda, velho Ah, peitei, velho Agora eu tenho que dar gaio de cacinco, hein Agora o negócio vai fumar, velho Bora ver Agora vai acabar a gameplay Eu não vou conseguir, velho Vai acabar, falta 2 kills Então é isso, galera Cheguei ao fim, hein De mais uma gameplay aí pro canal Acabei custando 3 ou 4 peitos aí É uma gameplay que a galera gosta muito de ver Que é só HS, né Vocês gostam porque gostam de ver só HS Pra mim é algo Normal, pra ela ainda mais, né Que ela só dá HS, galera Não é não, amor É papo, ela é muito peitão Deixa eu ver quem quer salve Gravei essa partida Bora ver Vou fazer o seguinte Vou mandar salve pra todo mundo aí Salve pro Alezinho Que tá sempre colado comigo no exemplo Leandrinha MK Pro Sid Mori Como eu fiz isso Olha aqui do cara CBT Lucas Sante SZ Hold Dave Pro Ha Ha 3 aí Poenix GG ABS Hero LoLWin Que me solou de AK Muito bom, hein Seu moleque Teleban E a Slash Grakon Straightzinho E Bart Então é isso, galera Obrigado aí Até a próxima gameplay Não esquece de deixar seu like Seu favorito Se você não faz parte do canal Se inscreve aí Manda um beijo aqui pro meu inscrito, amor Beijo E aí um beijinho da Ellen pra vocês Beijo